Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha e anunciada em primeira mão para não perder nenhuma novidade. Se inscreva no canal e deixa seu like. A apresentadora Sônia Abrão opinou sobre os rumores sobre a influenciadora Virgínia Fonseca. Para quem não sabe, o site TV Pop informou que a celebridade estreará em breve o programa no SBT. Porém, parece que o locutora da Rede TV à tarde a sua não gostou da notícia. Sônia desejou sucesso à esposa de Zé Felipe, mas admitiu que duvida da viabilidade do projeto. Não sei, a gente deseja boa sorte, que dê certo para todo mundo, iniciou ela. É mais emprego, audiência. Vamos esperar que dê certo, disse a Sônia Abrão. Sônia Abrão afirmou que a influenciadora normalmente não trabalham na televisão. Eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Concorrer com Serginho Groisman. Desculpe, desculpe não dá certo. Já começamos as gravações por cá e agradecer a Deus pelo dom de dirigir o estresse do Fernando Bora, Fernando, acelera. A gente se diverte e é bom se divertir mesmo, porque hoje vamos até a madruga se Deus quiser. Toda honra e glória a Deus é sobre isso, né? Enquanto os cães late. Ela segue em frente. Linda, plena, milionária e amada pela família. Os haters que lutam